A CIDADE NO BRASIL 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 Descara priorities земida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NAH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE TODRA A сказ последura A CIDADE NO BRASIL BORA CIDADE NO BRASIL E quando eu nasci, o meu pai falou Tá nascendo campeão, cada namorado Esse vai ser vaqueiro, não pode que Eu já tô até vendo quando ele disse Vai chegar na vaquejata já chamando atenção Que a mulherada toda vira com a mãe do maridão Quando chega na pista, ninguém segura o cabelo Da namorada até feia na cintura O porquê se não for, ele não quer que o vaqueiro Tá escolhendo só pegar o que ele quer Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro campeão É rubagado na pista e mulher boa no colchão Nasci pra ser vaqueiro, vaqueiro de duas paixão O mando é rubagado Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro campeão É rubagado na pista e mulher boa no colchão Nasci pra ser vaqueiro, vaqueiro de duas paixão O mando é rubagado na mulher do cabelão E essa é mais uma da UST Essa é nossa, hein Explode, parem não! Explode, parem não! Ela jogou do celular na parede Quebrou o meu carro e as minhas roupas queimam Eu comi o meu iPhone e eu comi o esqueminha Num vídeo do motel da gente fazendo amor Eu juro que eu tentei mudar Ser um homem perfeito do trabalho pra casa Agora que eu vi que não dá Desculpa meu amor, a minha carne é fraca Sai sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu sou prestes sozinho, eu sou prestes sozinho Fazendo vídeo chamada com milhões de contatinhos Eu sou prestes sozinho, eu sou prestes sozinho Sai sem hora pra voltar, vida boa Eu sou prestes sozinho, eu sou prestes sozinho Fazendo vídeo chamada com milhões de contatinhos Eu sou o Prestes sozinho, eu sou o Prestes sozinho Explode, parei lá! Em nome da US3000, vai piruí Ela jogou meu celular na parede Quebrou o meu carro e as minhas roupas queimou Pegou no meu iPhone e eu com meu esqueminha Num vídeo no hotel da gente fazendo amor Eu juro que eu tentei mudar Ser um homem perfeito do trabalho pra casa Agora que eu vi que não dá Desculpa meu amor, a minha carne é fraca Saí senhora pra voltar, vida boa é assim Eu sou o Prestes sozinho, eu sou o Prestes sozinho Fazendo vídeo chamada com milhões de contatinhos Eu sou o Prestes sozinho, eu sou o Prestes sozinho É pra voltar, vida boa é assim Eu sou o Prestes sozinho, eu sou o Prestes sozinho Fazendo vídeo chamada com milhões de contatinhos Eu sou o Prestes sozinho, eu sou o Prestes sozinho Vai divulgar mais Chico Mijá Levanto as divulgações Desculpa meu amor, a minha família é o Prestes sozinho Desculpa meu amor, a minha família é o Prestes sozinho Vai divulgando o tipo de divulgações E já amanhecei o dia, manhã de segunda-feira E eu aqui ainda de bobeira Com pensamento longe e tentando lembrar O que será que eu fiz a noite inteira Eu tô daquele jeito ainda meio tonto Eu sono lento, meus olhos fechados Tô meio acordado Mas quando eu abro os olhos e vejo E até demora acreditar E adivinha quem estava do teu lado Outra vez dormi com a minha ex Fazendo amor gostoso com ela outra vez Já vi que não tem jeito pra nós dois, mas não E se eu beber, se ela beber A gente cai na tentação Uhul Uuuu E já amanheceu o dia Manhã de segunda-feira E eu aqui ainda de pobeira Com pensamento longe E tentando lembrar O que será que eu fiz a noite inteira E eu tô daquele jeito ainda meio bom O som não lento, com voz fechada Meio acordado Mas quando eu abro os olhos e vejo Até demoro a acreditar Adivinha quem estava do meu lado Outra vez dormi com a minha ex Fazendo amor gostoso Com ela outra vez Já vi que não tem jeito Pra nós dois Mas não E se eu beber, se ela beber A gente volta a dormir no mesmo colchão Que canção é essa, Jeff? E eu não me dá oéta fluoride para a obra Oi tá apaixonado, o babaca eu disse tá apaixonado, o babaca fica cinco minutinhos com o celular dela que passa, foi cinco minutinhos com o celular dela que passa, o babaca eu disse tá apaixonado, o babaca fica cinco minutinhos com o celular dela que passa, foi cinco minutinhos com o celular, e ela já falou quem mandou espanar, e ela já falou quem mandou espanar, quem vai xifrar, vai xifrar, quem vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, ela cansou de ser enganada e agora vai enganar, o namorado traiu e ela vai se vingar, quem vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, quem vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, Oi tá apaixonado, o babaca eu disse tá apaixonado, o babaca fica cinco minutinhos com o celular dela que passa, Foi cinco minutos com o celular dela que passa O tá apaixonado, o da vaca eu disse tá apaixonado O da vaca fica cinco minutos com o celular dela que passa Foi cinco minutos com o celular Foi tá apaixonado, o da vaca eu disse tá apaixonado O da vaca fica cinco minutos com o celular dela que passa Foi cinco minutos com o celular dela Foi tá apaixonado, o da vaca eu disse tá apaixonado O da vaca fica cinco minutos com o celular dela que passa Foi cinco minutos E ela já falou, quem mandou espanar E ela já falou, quem mandou espanar Quem vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Quem vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e ela vai se vingar Quem vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Quem vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Foi tá apaixonado, o da vaca eu disse tá apaixonado O da vaca fica cinco minutos com o celular dela que passa Foi cinco minutos com o celular Foi tá apaixonado, foi tá apaixonado O da vaca fica cinco minutos com o celular dela que passa Foi cinco minutos Foi cinco minutos com o celular dela que passa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Tem cinco da manhã, papai me ligou Alô Smith, alô Tem cinco da manhã, papai me ligou Alô Smith, onde foi que tu entrou? Papai, tem vi Vou engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento, papai nem vi Vou engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpe, vai lá papai, nem vi Vou engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento, papai nem vi Vou engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã, Mauro só me ligou Alô, Smith, alô Deu cinco da manhã, o papai me ligou Alô, Smith, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Moringa, rafa, meta e cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Moringa, rafa, meta e cachaça pra todo lado Vai lá, papai, nem vi Moringa, rafa, meta e cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Moringa, rafa, meta e cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Bora meu parceiro, é vantui, mil grações É, vou varia, tá bem Mestre de Farrar Quem nome dá o S3 News, que? Vai, Flávia da CG Junho, mil Explode, paredão Explode, paredão Bora, bota o parceiro pico de divulgação E valeu de produções Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar mundo louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica doido Quem não aguenta vai pra casa E quem aguenta vai Hoje quem vai dormir? Hoje ninguém vai dormir Eu disse, toma porro Que a galera não quer curtir Hoje ninguém vai dormir Eu taca porro Que a galera quer curtir Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Aguenta vai pra casa e quem aguenta sim Hoje ninguém vai dormir O taca-forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir O taca-forró que a galera quer curtir Agora meu parceiro vai no som Ele já viu em cima o Chico seu pescoço E toda noite você sobe e fecha o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá movendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu em cima o Chico seu pescoço E toda noite você some e fecha o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá movendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem Ele não tem Tem sobrado em minha cama Então tudo bem Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou, do jeito que você sonhou Vem olhar o seu filho e até pensa que você me esqueceu Quem já me superou, quem já me superou Quase tudo pra ser perfeito, se não fosse um defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou, do jeito que você sonhou Vem olhar o seu filho e até pensa que você me esqueceu Quem já me superou, quem já me superou O seu novo namoro tem Quase tudo pra ser perfeito, se não fosse um defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele, você não ama ele Quem você ama tá aqui e para de se iludir Agora eu vou fazer um barulho só E pegar o corpo E foda-se, 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 foda-se E vem, festa de gato, foda-se, 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 foda-se Hoje tem festa de gato, hoje tem foda-se, 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 foda-se Vaquejada boa, o sol presta assim O paredão na roça, a mulher tá dançada colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado O paredão na roça, a mulher tá dançada colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frizz, é parra do meu caminhão Com traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem apago, turma o sol no meu colchão Na data pé, vem, desce até o chão E vira lido, dançando um porrozinho Batendo o bota, sobre o coirão Vaquejada boa, o sol presta assim O paredão na roça, a mulher tá dançada colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado O paredão na roça, a mulher tá dançada colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Alô, raiva dos criações Olha o parceiro, cata a vida minha Essa vai bater no fio de banalim Vai pra me dar ceguei O paredão na roça, a mulher tá dançada colado E soma era barra, o espadão na roça Ferreira me da uintAir linked Fára Eu te bombardei com o segredbol Dizendo o paredão na roça, o espadão na roça E soma na roça, a mulher tá dançada colado Adriano, a mulher tá dançada colado Mas soma era barulhada o paredão É bom training de gado Eu te compro, o Ollie là tá dançada colado E só o mais leve, mais rétio E só o mais leve, queróis E já, com o mundo é meio Estou pensando em ti 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 E só o mais leve, mais rétio E só o mais leve, queróis E só o mais leve, mais rétio E só o mais leve, queróis E já, com o mundo é meio Estou pensando em ti 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 Essa é a fé Essa é a fé